Vida de minha vida Que não morreu com vestígio de saudade da hora do seu adeus Se eu pudesse estar agora ao lado daquela flor Eu seria um outro homem carinhando o meu... Amor que me mata aos poucos, não sabe o que é saudade Porque eu tinha lido em tudo, aonde nossa amizade Você me comprometeu e o beijo seu foi de falsidade Só você tem o poder de me devolver a felicidade Se eu pudesse estar agora ao lado daquela flor Eu seria um outro homem carinhando o meu doce amor Eu seria um outro homem carinhando o meu doce Dinheiro não compra amor, dinheiro só traz ilusão Se dinheiro compraste amor, teria adornado meu coração Muitas vezes te procurei Vendigando um pouquinho de amor Para mim só você existir Pra você eu não tenho valor Comprei carro e apartamento Para conquistar seu amor Para conquistar seu amor No entanto foi tudo em vão Por outro se apaixonou Por outro se apaixonou Este alguém jamais no mundo Eu pensava ser o vencedor No entanto No entanto estar em seu braço Quem eu amo com tanto fervor Quem eu amo com tanto fervor Quem eu amo com tanto fervor Peço a Deus que sejas feliz E nunca faça sofrer E nunca faça sofrer Pelo sendo um pobre coitado Mas é ele o seu bem querer O mundo é o livro da vida Que ensina a gente viver Você de mim não se lembra Eu de ti pretendo esquecer Menina eu quero saber Onde foi você tão depressa assim Passando na minha frente Abaixou a cabeça E nem olhou pra mim Eu não fiz nada para seu desprezo E meu grande erro Foi amar demais Explique agora minha querida Eu quero na vida é viver em paz Explique agora minha querida Eu quero na vida é viver em paz No domingo estava boazinha E era toda minha se me prometeu Tão depressa Tão depressa virou a cabeça E até me parece que me esqueceu Eu não fiz nada para seu desprezo Eu quero é sossego e um belo lar O que me importa é a felicidade Amar de verdade Sem preocupar O que me importa é a felicidade Amar de verdade Sem preocupar O que me importa é a felicidade Amar de verdade Sem preocupar O que me importa é a felicidade Amar de verdade Sem preocupar Amar de verdade 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 Vocês tão vendo aquela casa verde e branco No fim da rua distante da avenida Aquela casa com amor e com carinho Trouxe a meu lado a dona da minha vida Na mesma casa reviveu muita alegria Também com ela renasceu minha paixão Num triste dia com adeus da despedida Mancha de mágoa nasceu em meu coração Num triste dia com adeus da despedida Mancha de mágoa nasceu em meu coração Só resta agora uma saudade do passado Meu pensamento que muito distante vai Uma paixão recolhida no meu peito Teste saudade que do meu peito não sai Aquela casa verde e branco ainda existe É para mim a marca de coração Na mesma casa que nasceu minha alegria Nasceu a espada que cortou meu coração Na mesma casa que nasceu minha alegria Nasceu a espada que cortou meu coração Nasceu a espada que cortou meu coração Eu triste e solitário em meu quarto Eu triste e solitário em meu quarto Fico pensando como será meu fim Fico pensando como será meu fim Fico pensando como será meu fim Nesta vida Nesta vida só um amor encontrei A primeira em minha vida que me amou Ela amava-me com carinho e no entanto Meu bom Jesus Para o céu eu a levou A primeira em minha vida que me amou Levou quem tanto amei Levou quem tanto amei Nesta vida Por que será que sofro tanto assim? Talvez algum dia Eu encontre Alguém que goste um pouco de mim Se na vida Se na vida um novo amor Não encontrar Jamais no mundo eu serei feliz Pois pra viver abandonado Prefiro que a morte venha Me buscar Me buscar Estou Estou com muito ódio Estou com muito ódio Não consigo me conter E já não quero mais A reconciliação Também não sou palhaço E pretendo a viver E sendo grande e boba Enganar meu coração Fiz tudo quanto pude Fiz tudo quanto pude Pra ser dona do meu lar Porém foi tudo em vão E você só me esqueceu Preciso ser um homem E vou fazer o mesmo Esqueça e eu te esqueço E tudo entre nós morreu Fizeste o que bem quis Fizeste o que bem quis Com quem tanto te amou Fazendo da pior Que chegaste a me trair Porém não temos filho Pra guardar como herança Meu coração cansou E agora desistiu É hora que acabo De somar os meus problemas E eu te esquecendo Será a melhor saída Porém no teu futuro Quando a velha se chegar A cruz que carreguei Carregará no fim da vida Não sei o que tu pensa Viver de braço em braço E teus lábios corados Que não cansam de beijar Teu amor provisório De quem chega primeiro Porém teus belos dias Logo pode terminar Demande sem demora Por favor tua aliança O resto que eu te dei Pode entregar ao lixo Eu já fui teu palhaço Mas agora compreendi Tenho que ser um homem Esquecerei só por capricho Escutai a minha serenata Nesta noite Nesta noite de céu Cor de anil Vejo a lua branca Cor de prata Sobre as matas De um verde Brasil Ouço o som De um praje de violão Sobre o peito De amor febril Vou cantar É minha diversão Trago a inclinação Desde o tempo infantil O sereno caindo nas flores Porvalhando o meu coração As estrelas As estrelas com seus esplendores Glareando o meu violão Os cunhando Faz a revoada Sobre o espaço Do velho estradão O iambu Pia na floresta Foi ver tudo em festa O nosso sertão Canta o galo em grande alvorada Canta o galo em grande alvorada Iniciando amanhecer do dia Despertando toda a passarada Enche o nosso sertão Canta o galo em grande alvorada Só quem canta Triste a voz da lua Tão distante Lá na serrania Dói no peito De um seresteiro Um amor verdadeiro Uma noite de orgia Eu comparo o nosso querido Brasil Com um paraíso Neste mundo além Todos nós vivemos E não temos no peito Rancor de ninguém Enquanto em vários Países estrangeiros A humanidade vive em aflição Pra que tanto ódio De um para o outro Pois no fundo Samos todos irmãos Oh Brasil querido Seja sempre assim Sem brigas, sem mortes Só paz e amor Vamos caminhando Sempre para o bem Tu és um país De grande valor Os seus lindos rios E belas paisagens As grandes florestas E terra fertil Com tantas belezas Oh Pátria querida Pois ainda és um país infantil Oh querido jovem Seja bem atento Não deixe faltar Com o seu dever Não fiques parado Olhando pro tempo O Brasil precisa Muito de você Pois com sua ajuda O nosso país A sua tendência Só é de crescer Vamos trabalhar Para progredir Para ser feliz E sobreviver Deixe o meu abraço Para o povo humilde Que trabalha sempre Com boa esperança Que Deus ilumine O nosso caminho E tenhamos tudo Sempre em abundância Ao querido povo De todos os países Vocês para nós São sempre gentil Cantaremos junto Em uma só voz Viva o estrangeiro E viva o Brasil Se pensa que estou sofrendo É grande o engano seu Agora em minha vida Tenho alguém que é só meu Tu partiste com outro alguém Me deixando na solidão Veio outra em seu lugar Que me ama de coração Não, não te quero não Eu não quero lembrar de ti Livrando a outra de uma traição Não, não te quero não Eu não quero lembrar de ti Livrando a outra de uma traição Peço a Deus Calma e paciência Para tudo eu suportar Pois estás arrependida E comigo quer voltar Agora e mais Para isso acontecer Estou bem Com meu novo amor Porque me ama e me faz viver Porque me ama e me faz viver Não, não te quero não Não, não te quero não Não venha mais me procurar Pois jamais quero sofrer Não, não te quero não Não, não te quero não Fazendo meus desejos Para dizer que precisamos esquecer Pois eu não posso ser dono dos seus beijos Amor roubado de um casado só termina Pois num ou outro dia tem que chorar Antes que cresça o mal corte a cabeça A minha esposa sempre estará me esperar Amor roubado faz a ilusão mais forte É o amor que leva a gente pelos caminhos da morte Eu sinto muito mas eu tenho que dizer Que dois amores não cabem um coração Quando vivemos um romance escondido Tem outros dois que sofrem a traição Você precisa esquecer minha presença Embora isso para nós é um tormento Vamos olhar que no espelho do futuro Pode tornar no mais tremendo sofrimento Amor roubado faz a ilusão mais forte É o amor que leva a gente pelos caminhos da morte É o amor que leva a gente pelos caminhos da morte Conquistei uma garota linda Menina bela do Paraná Tenho vontade de casar com ela Tenho vontade de casar com ela Mas seu pai é bravo e não quer deixar Peço a Deus que me dê conforto E faça de tudo pra nossa orião É o dia que casar com ela Eu vou a capela fazer oração Eu vou a capela fazer oração Ela tem os lábios pequenos Os cabelos compridos e o rosto corais Tenho esperança de casar com ela Pra um dia fazer o meu lar sonhar Se o pai dela não me aceitar Eu vou lhe buscar neste meu carão Eu não quero ajuda de ninguém Pra ir buscar meu bem do meu coração Pra ver ninguém Pra ir buscar meu bem do meu coração Estou fraco de pensamento E até o vento tem o seu peço Ela diz que me ama demais Eu sou um bom rapaz E tenho meu filho Ela tem a pele morena Na noite serena Saiu pra te ver Ai eu quero me casar com ela Custa o que custar E morra quem morrer Ai eu quero me casar com ela Custa o que custar E morra quem morrer Eu sou um bom rapaz E morra quem morrer Foco de pensamento Eu sou um bom rapaz Quando parti na minha terra eu deixei Muitos amigos que não dei a despedida Trouxe comigo um coração cheio de mágoas Deixando atrás um tanto na minha vida Deixei mamãe, meu papaizinho, meus irmãos Um coração carregado de saudade Parti em busca de um futuro bem melhor Na esperança de encontrar felicidade Porém não esqueço meu lugarejo Minha esperança é que breve voltarei Trago comigo sempre um lenço molhado E enxugar os prantos que derramei Viver distante do lugar que a gente ama Não tem remédio pra curar a minha dor Vejo os amigos, a família, o ar sublime E a imagem de um sertão cheio de flor As baraquinhas dos bailinhos sertanejos Festa junim na tradição da minha terra Não encontrando o lugar de ser feliz Eu vou voltar e vou morar no pé da cela Porém não esqueço meu lugarejo Minha esperança é que breve voltarei Trago comigo sempre um lenço molhado E enxugar os prantos que derramei E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti